Boa tarde, bom início de semana, meus amigos, e atenção, hein? Um ex-agente penitenciário que estava foragido da justiça foi preso quando fiscalizava provas do Enem em Campina Grande. Agora os detalhes com ele, Gabriel Barbosa de Campina Grande. Marcado pelas primeiras provas do Exame Nacional de Ensino Médio 2024 em todo o país. Aqui em Campina Grande, além da movimentação nos locais das provas em diversas escolas, chamou a atenção o fato de uma prisão. O fiscal do Enem foi preso no final do dia justamente em virtude de um mandado de prisão em aberto. Estávamos de serviço, né, cobrindo a área do Enem, ali na Universidade Estadual. Recebemos a informação que um fiscal de prova estaria com um mandado de prisão em aberto. Estava fiscalizando as provas, né? Aí, diante das características, a gente esperou terminar, né, as provas para não prejudicar o exame. E na saída do Enem, a gente conseguiu identificá-lo, abordamos o mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba desde 2018, para a pendente de cumprimento. E quando indagamos, ele disse que já sabia, ia ganhar a quantia de 120 reais para fiscalizar as provas no dia de ontem. E os crimes são o artigo 349A, que é facilitar a entrada de telefones, aparelhos de telefone com estabelecimento de prisionais. E a corrupção passiva também, ele mesmo foi agente penitenciário de 2012 a 2015, no Serrotão, e foi pego na época, na mochileta, três aparelhos celulares. Quer dizer, um, ele ia facilitar para os detentos. Não era concursado, foi excluído dos quadros, ele estava respondendo esse processo e foi uma sentença condenatória do juiz. Em nenhum momento ele reagiu à prisão, foi, de fato, no final do dia, né? Portanto, ele trabalhou durante todo o domingo na fiscalização do Enem. Isso, terminam as provas, os alunos entregam, o pessoal, aí eles vão ainda assinar umas artes, vão entregar as provas. Por isso que a gente esperou para não ter prejuízo para o exame, aí deixamos ele sair, ele ficou surpreso, né? A gente notou também ele muito apreensivo, inquieto, olhando para os lados, mas de pronto, ele já sabia que ia mandar de prisão já e foi de boa, não resistiu. É inacreditável, rapaz, o mundo hoje está globalizado. O mundo acabou aquele tempo de baixo dos panos, arrumadinho. Hoje tudo é, na hora que você acessa teu CPF, tua vida faz um giro. Tudo que é a favor e contra você está exposto. Aí o cara vai fiscalizar a prova do Enem, mas ele não vai receber o dinheiro com o CPF. Ali na hora, ó, passou. É como na votação, muitas pessoas que vão votar e por algum motivo ficou devendo algo à justiça, não assinou o livro. Fez alguma coisa, tinha alguma medida dessas. E o que é que acontece? Quando vai votar, prisão. E agora sim, né?